Música Gente, a dona Arlete tem o mesmo sobrenome do doutor João, evangelista, é isso? Isso, é isso mesmo, evangelista. Mas está com um probleminha no braço, o que aconteceu? Síndrome do túnel do carpo. E dói muito? Dói muito, dói muito quando pega peso para dormir. É um sofrimento, é uma dormência, eu nunca vi dormência que dói. O que a senhora queria saber, doutor João? Eu gostaria de saber o seguinte, o médico já diagnosticou e ele falou comigo que eu tenho que fazer a cirurgia nas duas mãos. Só a cirurgia resolve isso? O que é síndrome do túnel do carpo? Aqui tem um túnelzinho e aqui passa um tendão. Esse tendão vai enervar os dedos. Esse tendão, ele corre dentro desse túnel, como se fosse um cano e ele corre por dentro do cano. Quando esse tendão inflama, você chama síndrome do túnel do carpo. Quando esse nervo inflama, você chama de tendinite. Isso dói, que é uma misericórdia. Agora, o que que começa a provocar isso? É trabalho em excesso, pegar peso, fazer o mesmo movimento repetitivo, tanto que isso a gente costuma chamar de Lé, lesão de esforço repetido. Alguns médicos recomendam bastante fisioterapia anti-inflamatório, durante algum tempo. E maneirar um pouquinho no trabalho, que é difícil para o trabalhador brasileiro, né dona Lé? Agora, se não melhorar, cirurgia. A cirurgia costuma resolver. O problema da cirurgia é que depois da cirurgia você tem que fazer bastante fisioterapia, mas ela costuma resolver. E o que nós desejamos da senhora? Se livrar da síndrome do túnel do carpo. Esse negócio de túnel não é muito bom, não, porque pode estar vindo um trem na contramão, né dona Arlete? Tá bom, dona Arlete? Com certeza. Tá bom, doutor. Obrigada pela informação. Beijo.